Você está buscando um curso para aprender e dominar os anúncios de Facebook e Instagram? Eu diria que você encontrou a opção certa. Meu nome é Rodrigo Guedic e eu trabalho com marketing digital há mais de 8 anos, tendo trabalhado com pequenos clientes, com menores orçamentos, até com marcas de nome nacional, como O Boticário, Influx, Beauty Color e Subway, com investimentos de até 6 dígitos por mês. Eu sou professor de Facebook e Instagram Ads há mais de 5 anos, tendo ensinado mais de 500 alunos e alunas a dominar a plataforma de anúncios do básico ao avançado de forma atualizada. Só que agora eu tenho uma proposta melhor para te oferecer. Eu fiz diversos upgrades no curso para deixá-lo ainda mais completo. Agora ele conta com mais de 50 aulas divididas em 12 módulos que vão do básico ao avançado de forma atualizada. E além disso, você ainda vai contar com grupos exclusivos no Telegram, no Facebook, lives secretas, consultorias, materiais de apoio e certificado digital. Então cola aqui comigo que além de mega completo, esse curso resume uma trajetória de 8 anos de aprendizado, de prática na ferramenta, além de 5 fazendo o que eu mais amo que é ensinar. Acho que chegou o momento de você realmente dominar os anúncios de Facebook e Instagram Ads e gerar ainda mais resultado para os seus clientes ou para o seu negócio. Bora?